Amantes do Corinthians, preparem-se para uma notícia bombástica que promete agitar os corações alvinegros. Hoje, trago uma informação que pode mudar completamente o rumo do nosso time até o final da temporada. Nosso querido Roger Guedes, o camisa 10 que chegou em 2021 e se tornou o maior artilheiro da Neokímica Arena, acaba de aceitar uma proposta milionária do Ohio, no Qatar, e não jogará mais pelo Corinthians. Isso mesmo, ele está de partida. Desde o fim de semana, já tínhamos indícios de que algo estava acontecendo, e agora é oficial. Guedes deixa um legado de 31 gols na arena e impressionantes 21 gols nesta temporada. Infelizmente, ele não estará presente na partida contra o Nevels Old Boys, pela Copa Sul-Americana. Essa notícia nos pegou de surpresa, e os valores da negociação ainda não foram divulgados, mas falam-se em cifras acima de 50 milhões de reais. O Corinthians terá direito a 40% desse montante, e o restante ficará com o jogador. A verdade é que ele fez história por aqui e conquistou o coração de todos nós, mas agora terá uma nova jornada no Qatar, onde encontrará outros brasileiros como Tiago Mendes e Gabriel Pereira. Essa notícia nos deixa com o coração apertado, mas a vida continua e o Corinthians precisa seguir em frente. Ainda temos muitos desafios pela frente, como a partida de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo. Vocês devem estar se perguntando como o Corinthians irá se preparar para o futuro sem o Guedes. E a resposta é simples, precisamos nos reforçar. Mas calma, vamos deixar o suspense no ar. Neste momento, convido cada um de vocês a se inscreverem no nosso canal e ativarem as notificações para não perderem nenhuma atualização sobre essa situação e outros assuntos do Corinthians. Queremos contar com vocês em cada passo dessa jornada emocionante. Agora, quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia surpreendente. Deixem seus comentários e compartilhem suas expectativas. Juntos, vamos enfrentar esse momento com garra e paixão pelo Corinthians. Até breve, fiel torcida. Vai, Corinthians!